A Ignis faz muita diferença, então a gente coloca a Ignis aqui Pra não demorar muito, eu vou pular as batalhas e vou deixar do jeito que tá aqui Eu não tenho mais heróis pra colocar ali, pra dar um bônus a mais Até porque eles ficam na linha de frente aqui, ó Bem aqui assim, ó, na frente de todos os outros Então eu vou pulando, tá? Eu vou pulando aqui, pra gente pular rápido aqui, andar 3, 4, aí eu vou saindo pulando Aí caso eu tenha alguma dificuldade, eu dou umas travadas Que eu acho que eu não vou travar aqui, nesses primeiros andares Porque eu já cheguei a fazer a profundeza 3 Mas eu não consegui passar dos pesadelos da profundeza 3 Por isso que eu vou fazer da profundeza 2, porque eu sei que eu fecho Eu fecho todos os andares do pesadelo aqui na profundeza 2 E na profundeza 3 eu não consegui fechar os pesadelos Então é por isso que eu vou fazer o 2 aqui, tá bom? Então eu tô no andar 10 já, ó, já dei uma pulada bem legal no andar 10 E praticamente eu tô levando 4 heróis Eu tô levando a Shia com o Drake, né? Eu tô levando o Rogan e o Alder Que esses são os 4 heróis que estão me carregando aqui E os outros 2 tá só pra me ganhar esse upzinho aqui, tá? Ó, eu só clico em pular e eu tô ganhando todas as vitórias aqui E a gente vai já chegar ali no pesadelo Último andar, chegamos aqui no 15º, né? Vamos fechar a mesma sequência, ó, não mudei nada E a gente sempre ganha, sempre fazemos a vitória Agora nos pesadelos eu acho que eu não vou conseguir ganhar esse up Porque os heróis que estão dando uma bonificação aqui Tô no nível 1 Vamos ver o que que acontece É, não vai dar pra mim passar Infelizmente aqui eu tô enfrentando uma Halora, Shia Tem também uma Jara Tem... Ih, tá bem complicado Já tem Transcendentes aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou colocar uma Ignis com a Shia aqui Ahm... Quem que eu levo? E eu acho que eu vou levar uma Fiona Pra dar um escudinho pra nós aqui Tá o Sherlock pra... Não, eu vou levar a Fiona Beleza, passamos Viu? Nem assisto a batalha, é bem tranquilo Aqui temos duas Eloise Eu acho que aqui é a mesma situação a gente passa, né? Caramba! Tia, vou botar a Shia aqui na frente Vamos lá, vamos só pular aqui Ah, esse aqui é chato Fica sempre com slot a menos Aí eu saio no prejuízo Mas a minha Shia tá passando bem tranquila E ela tá só T3 Aqui tem 4 da Lui Hum, vamos lá Vamos ver o que eu faço aqui Será que se eu colocar ela aqui Só pra tentar Não vai dar Eu queria ganhar um bônusinho a mais Um pouquinho a mais Mas não foi o caso Hum... Vou levar Sherlock Vou levar o Sherlock É, vou levar o Sherlock Vamos pular a batalha Vitória Olha aí o Sherlockzinho fazendo a diferença Aqui é o quê? Ah, aqui é onde eu fico sendo controlado Eles me transformam em passarinho Ela fica me dando controle É bem chato Então nesse caso aqui Eu vou precisar de novo da Iggy A Iggy faz muita diferença Então a gente coloca a Iggy aqui Acho que agora a gente passa A Iggy com a Shia aqui na frente Vamos pular a batalha Ui, não foi Não foi dessa O que é? Como é que eu faço pra passar aqui então? Então tira ela Traz ela aqui pra trás E vamos colocar a Eloise Porque a Eloise é tanque No caso aqui A Iggy vai proteger a Eloise E não a Shia Vamos ver o que acontece Não? Não foi? Deixa eu ver o que é que tá acontecendo aqui Vamos dar uma olhada agora na batalha Agora a gente vai batalhar de verdade A gente vai assistir a batalha Tem uma Glória Legal, a Glória já foi Então eles não batem primeiro Eu achei que a Shia batia primeiro no Sherlock Não é o caso Ela bate primeiro na Glória Então lá, levamos a Glória Só que eu não tô levando remoção de controle na Shia Ah, não entendi porque a gente tava perdendo Acho que a gente até ganhou É, já ganhamos já Não tem como Só sobraram dois Sherlock Tô com a equipe praticamente toda viva aqui Então é isso aí Só faltava eu assistir a batalha Era isso que eu não tinha feito Não tinha assistido E o último andar Vamos batalhar aqui contra os assassinos Vou deixar do jeito que tá Vou só pular a batalha e vamos ganhar Eita Fui muito confiante E não foi o caso Não vou ganhar Será que é porque eu não tô assistindo a batalha? Tirar aqui Você vai proteger a Shia E eu vou colocar a Fiona Pra dar aquele escudinho pra gente de novo Ou eu posso colocar o Inosuke Que o Inosuke que tá quase V4 Não, vou colocar a Fiona Vamos pular a batalha Vitória Ah, então é isso aí Terminei o andar bem tranquilo Vocês viram bem de boas mesmo A minha Shia Ela não tá T4 Mas tá bem pertinho de T4 E eu gravei esse vídeo aqui Só pra mostrar pra vocês Eu fechando a profundeza 2 Como eu tô fechando de forma bem facinho Quando eu dou sorte aqui nos heróis De nível E5 meu Dando a bênção aqui, né Eu sempre resgato muito mais bônus Do que eu resgatei agora Mas tá bom, galera Eu acho que o vídeo já ficou bem interessante Pra quem tá começando o jogo E gosta de assistir vídeo Desse joguinho aí Fica aí com vocês, tá bom, galera? Valeu e até a próxima